Exato, uma mobilização que é a fotografia do drama vivido pelos municípios brasileiros. Não podem se organizar convenientemente e promover um desenvolvimento sustentável porque os recursos são insuficientes. Não se respeita no Brasil o princípio elementar da isonomia entre os entes da federação. A União assambarca a parte do leão da receita. Para os municípios são repassados encargos sem que se repasse na contrapartida os recursos para atender as novas demandas administrativas. Isso desde a Constituinte, desde a nova Constituição de 88. Portanto, celebrarmos um novo pacto federativo é urgente. Quando falamos em reforma tributária não falamos apenas em arrecadar. Devemos falar em distribuir de forma equitativa, isonômica, correta. E este é o desafio do Congresso. Eu tenho um projeto que está tramitando que diz respeito a essa melhor distribuição de recursos. Por esse projeto, os recursos oriundos das contribuições sociais que correspondem a 56% do total da receita pública seriam também compartilhados na composição do fundo de participação do Estado e dos municípios. Portanto, esta é uma das propostas correntes no Legislativo. Mas, sem dúvida, a solução definitiva é celebrarmos um novo pacto federativo.